Vamos iniciar esta humilha, nesta solenidade de Cristo Rei do Universo. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o Teu poder, Teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui, reina, Senhor, neste lugar. De novo, pode ser melhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o Teu poder, Teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui, reina, Senhor, neste lugar. Ah, com esta liturgia maravilhosa, concluindo este ano litúrgico, nós poderíamos falar de vários temas dentro dessas leituras. Aqui tem o leiturado. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Nós poderíamos falar sobre o pastor, o rei que se identifica com o pastor, como nós ouvimos na primeira leitura de Ezequiel, o pastor que cuida da ovelha, a ovelha que está machucada, a ovelha que está ferida. A ovelha gorda, aquela ovelha que está bem, poderíamos inclusive falar da docilidade das ovelhas, como nós somos convidados a ser, e não como a teimosia dos cabritos, como muitas vezes nós também somos. Poderíamos falar da realeza do Senhor, mas eu escolhi um ponto para nos ajudar na nossa reflexão, para falar do reino. Que reino é esse? Que aliás, nós rezamos sempre na oração do Pai Nosso, e este versículo bíblico, este mantra, eu gostaria que fosse a nossa companhia durante a semana. Que nós falássemos várias vezes na nossa oração, todos nós, a começar pelo Padre, venha a nós o vosso reino. Vamos dizer juntos, venha a nós o vosso reino. De novo, venha a nós o vosso reino. É isso que nós sempre pedimos na oração do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Mas que reino é esse? Que reino é esse? Jesus glorioso, poderoso. Qual é o poder do Senhor? Qual é esse reino que todos nós somos? Que é o reino que Jesus veio inaugurar. Jesus inaugurou este reino entre nós. E este reino que nós temos que construir aqui, e depois que ele continua de forma perfeita no céu. Que é um reino diferente do poder humano como nós conhecemos. Qual seria então o trono desse rei? A cruz. A sua coroa. De espinhos. E o que ele doa a nós? O que ele dá a nós? Ele mesmo. A sua vida. Continua nos salvando. Não é que assim, salvou ponto. Não, ele continua nos salvando. Ele continua nos santificando. Deus continua nos recriando. A salvação ela é dinâmica. A criação ela é dinâmica. A santificação também ela é dinâmica. Então este rei, ele continua nos servindo. Este é o reino que ele veio inaugurar. E o reino que ele veio inaugurar, nós temos nesse discurso do evangelho. Que é um discurso chocante. É para chocar mesmo. É para sacudir a pessoa. E que Jesus, que é um dos últimos discursos de Mateus, antes da paixão. Jesus, ele não faz perguntas assim. Você rezou bastante? Você teve fé? Ele não faz essas perguntas. E não faz também perguntas de questões morais. Ele vai direto na caridade. Nas obras de misericórdia. Ele pergunta se nós realmente ajudamos o pobre. Se nós realmente ajudamos quem estava doente. Se nós acolhemos o estrangeiro. O estrangeiro não é nosso inimigo. E nós temos oportunidade para exercitar muito bem aqui em Joinville. Não só com os nossos irmãos venezuelanos ou haitianos. Mas o estrangeiro que vem de outros estados. Que vem trabalhar aqui. Que vem procurar também um lugar ao sol. Que todos têm direito. Ah, essa é nossa cidade. Que nossa cidade? Que nosso mundo? É de todos nós. Se nós vamos ver quem é o, por exemplo, o verdadeiro brasileiro. O verdadeiro brasileiro é o índio. Né? Que já morava aqui. Eu tenho várias. A minha descendência é alemã, é polonesa. Tem uma mistura de vários. Que encontraram também um lugar ao sol. Que foram também acolhidos na terra. Que nós também somos convidados a acolher. O doente. Aquele que está preso. Preso. Claro, se você tem oportunidade de visitar um presídio. Eu já fui aqui em Joinville. No tempo que estava em São Paulo. Toda semana eu ia para Tremembé. Eu visitei por muito tempo o presídio feminino de Tremembé. Que tinha personalidades famosas. E continua tendo até hoje. Somente mulheres. Eu lembro que um dia eu cheguei em casa. Eu era estudante de teologia. E o padre Zezinho estava me procurando. Porque eu era secretário dele na época. Ele disse, onde você estava? Eu estava te procurando. Eu disse, eu fui no presídio. Ele disse, hoje o céu é teu. Naquele dia, né? Depois eu tenho que sempre caprichar. Ele falou, hoje o céu é teu. Porque é Jesus. E é muito interessante que Jesus aqui, ele não diz assim, ó. Se você fizer o bem para alguém, sem interesse. É como se fizesse para mim. Ele não fala isso. Ele diz, olha. Em verdade eu vos digo. Que todas as vezes que fizestes isso. A um dos menores de meus irmãos. Foi a mim que eu fizestes. Eu estou fazendo para ele. Hoje de manhã. Na missa que o Papa Francisco presidiu. E que passou os símbolos da jornada mundial da juventude. Do Panamá para Portugal. Que a próxima jornada mundial da juventude será em Lisboa. Estes símbolos que percorreram o nosso país também. Estiveram inclusive aqui em Joinville. Hoje foi a missa então de passar esses símbolos. E o Papa refletindo sobre este evangelho. Ele fez algumas perguntas. Que eu também fiquei me questionando. E eu devolvo também para você se questionar. Para todos nós nos questionarmos. O Papa perguntou. Você conhece algum pobre? Você tem amizade com algum pobre? Você faz algumas coisas para algumas pessoas sem esperar nada em troca? Por quê? Porque geralmente gente. As nossas relações. Elas são relações de interesse. Eu faço isso porque eu sei que eu vou precisar daquilo. Eu vou emprestar alguma coisa para o meu vizinho. Porque vai que amanhã eu precise do meu vizinho. Então eu ajudo ele. Não. Eu devo ajudar mesmo sabendo que ele nem vai me ajudar. Por quê? Porque a recompensa. Não deve ser a recompensa da pessoa. A recompensa deve ser de Deus. Porque se eu recebo a glória de alguém. Eu não recebo a glória celeste. Então. Nós temos que procurar. Fazer estas obras de misericórdia. Ajudar realmente sem interesse. Por quê? Minhas irmãs e meus irmãos. Nós não viemos fazer um passeio aqui. O sonho que Deus tem para nós. E que nós também devemos sonhar. Não é só sonhar com o feriado. E quando serão as nossas próximas férias. Que também podemos fazer. Mas nós somos convidados. A colocar o sonho de Deus. O seu reino. Fazer acontecer o seu reino. A realmente cuidar da. Ajudar o bom pastor. A cuidar daquela ovelha frágil. E todas as vezes. Em que eu cuido de alguém frágil. Seja alguém distante. Seja alguém próximo. Seja alguém de dentro da minha casa. Eu estou fazendo para o próprio Cristo. Não é como se fizesse. Esse vai ser o critério então. Do nosso julgamento. E aqui. Na verdade. Se nós possamos olhar um pano de fundo do reino celeste. Jesus fala claramente do céu e do inferno. Uma pessoa que não acredita nem no céu nem no inferno. Ela vive diversamente daquela que acredita. O que seria o inferno? É a ausência de Deus. É ficar longe de Deus. Ficar longe de Deus eternamente. Então se eu quero ficar perto de Deus. Já que construir o seu reino. Já que. E ficar com Deus eternamente. Eu tenho que procurar a glória. Eu tenho que buscar a glória. Mas a glória é celeste. E se eu tenho que. E se eu estou procurando. Tá. Mas o que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que ajudar a construir esse reino? É ajudando quem é. Quem mais precisa. É a caridade. São as obras de misericórdia. Por isso, minhas irmãs e meus irmãos. Já terminando. Por isso que hoje então é o dia nacional da leiga e do leigo. Porque aquela pessoa que ela é engajada. Ela se dedica na comunidade. Ela gasta o seu tempo, o seu talento na comunidade. Ela ajuda a instaurar o reino. Ela faz algo a mais. Ela se parece justamente com este rei do universo. Que ele não veio para ser servido. Ele disse. Eu estou aqui como aquele que serve. Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. E quem serve sempre fica parecido com ele. Por isso as pessoas engajadas. Elas tem um brilho a mais na sua vida. Talvez você que está em casa. Você que está aqui no santuário. Chegou a hora do senhor dar uma sacudida. Para fazer alguma coisa a mais. Não só pensar nos próprios interesses. Fazer algo a mais. A mais na comunidade. A mais. Hoje, depois da missa das 11h30. Algumas pessoas já vieram se oferecer depois da missa. Padre, eu quero ajudar. Eu falei. Nós estamos precisando da acolhida. A acolhida já vai ser. Nós vamos ter mais pessoas. Para fazer algo a mais. Talvez não é na igreja. Você pode participar de uma associação. Dê o seu algo a mais. E aí sim nós vamos estar construindo este reino. Este reino que o senhor quer. Por isso nós rezamos. Venha a nós o vosso reino. Nós queremos que o reino de Deus aconteça na nossa vida. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. A parte dele. Ele garante. Na verdade ele já fez. Ele já está no trono da cruz. Ele já está nos salvando. Ele já está dando a vida por nós. E se dá hoje novamente no altar. Agora chegou a nossa vez. E nós queremos dizer nesta noite. Podes reinar. Senhor Jesus. Oh sim. O teu poder. Teu povo sentirá. Que bom Senhor. Saber que estás presente aqui. Reina Senhor. Neste lugar. Podes reinar Senhor. Podes reinar. Senhor Senhor. Ó sim, o Teu poder, Teu povo sentirá, que bom Senhor, saber que estás presente aqui, Reina Senhor neste lugar, venha a nós o Vosso reino. Amém.